MÚSICA 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 Adam Gassi . O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? ou seja, este carro é muito bom para fazer o longo prazo. E o suspensão é muito bom. E o outro é o set-up de ambulância, é muito bom para fazer isso. Aqui temos a nossa moto, a nossa moto, a nossa moto, Então, vamos lá, vamos lá. o que é muito bom. É muito mais o espaço para fazer. Nós temos aqui o mesmo para o médico. Nós temos aqui o box de medicina. Os oxigênados. E aqui é um colégio. E aqui tem o colégio de pesquicion. E aqui tem as duas as seitas. Os colégios são bem maravilhosos. Ou seja, os colégios são falados para o colégio. E aqui mesmo a colégio é um colégio. É o colégio de colégio de colégio. por que o sistema está fazendo um sistema de proteção de carroso ou ela pode custar o uso de carroso. Como eu disse, uma coisa muito importante é que a gente tem um papel de sexo, ou que a gente tem um dia em passos. E os dias passos estão fazendo esse sistema, como funcionam, há um carro, tem um sistema, que é um sistema que está atrás de uma falha. Então temos um sistema de double cabins, ou que a gente tem um sistema separado. Então, vamos fazer isso, esse é um sistema de sistema de um problema. Devemos, o que vocês estão falando, eu tenho um sistema de um problema para o controle de um problema. Depois desse problema, se não tiver um problema para o controle, então eu tenho que fazer isso. Então, aqui você viu uma microbus, como um sistema de um sistema de um problema para o controle do ACI. Para o serviço da forma, então eu falei assim, Acrível motor é muito importante. Acrível motor é sempre importante. E tudo bem que a gente faz. A gente faz o seu serviço, e precisa de uma conexão. Então, este ano passado, o pário está o serviço de Bolliapur. E também, a gente tem só de todo o serviço. A gente tem sempre que o serviço de um serviço de um serviço. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Como é a estação? Bom, pessoalmente, o que está falando aqui? Como eu disse, eu estou falando aqui em casa. Eu acho que eu estou fazendo um pouco de um sentimento. Eu estou fazendo um bom dia. Eu estou fazendo um sentimento de um sentimento, mas eu estou fazendo um sentimento. Então, eu estou fazendo um sentimento de um sentimento. é aqui que está Wan-Loghota, fez um digital daixo-boletra. Ele tem um sistema de rpl e ação de softwares. E aí, se for corações, pode ter sido colocado o sistema do que fazer. Pois este é feito necessário, pois esteja plantado com uma onda com um difícil. Até que não vai ser muito forte ou num dia. Tem dois independentos e outras. E aí, se for Deutschland, pode ter uma volta com仕�a isso. Então, vamos ver isso aqui com o seu envio de um envio. Então, aqui é o FOTON. É um negócio de um novo. São um fio de uma vizha de um novo. É um envio de 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 um envio. Então, vamos fazer um vítio, em que eles são um vítio de uma família. Então, a hospital, foi um vítio de uma família que trabalhava, um vítio de uma família que faz um vítio de uma família que nos conhece. Então, a CII motorista, você pode fazer um vítio de uma família que vocês têm um vítio de uma família que você pode fazer uma família. Então, o que é isso, o que é que é que é a gente que sabe, é que é uma coisa que é muito importante. Então, esteja na descrição do vídeo, não há mais uma coisa que você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Obrigado por assistir. Assalamualaikum.